Achei um bom amigo, Jesus o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio, é o forte mediador Que me purifica e guarda para si Levou-me as dores todas e as mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por Ele tudo e os ídolos queimei Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone e persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim 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 Que o mundo me abandone e persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales eu leio a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim